Tudo bom com vocês? Eu estou bem. Desculpa a demora dos vídeos, gente. Realmente eu não tô tendo tempo e quase não tô sabendo o que trazer de conteúdo pra vocês. Então eu tô agora organizando mais, como eu posso dizer, vídeos de dança pra vocês, tá? E eu vou falar sobre esse conteúdo novo. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu apaguei sem querer de novo. Que é como fazer rosto perfeito. Mas, gente, como assim rosto perfeito? O rosto perfeito é vocês que fazem o seu rosto perfeito. Só que tem muita gente, ah, Ellen, como é que você faz o seu rosto tão mimoso, tão fofinho e tal? Então eu vou trazer três de cada país. Um gringo brasileiro, que é o meu, que é o que faço, o meu mesmo. E um asiático, de três. Ah, Ellen, tem asiáticos no jogo? Tem sim, gente. Tem super. Tem muitos. Só que tá difícil de procurar, porque nos mapas não tá certo. Espero que a Vaquim esteja consertado os mapas, né? Porque a gente quer, às vezes, visitar uns mapas, né? De outros lugares e não tá conseguindo. Porque você entra e você vê brasileiros normal e tem que consertar. E eu vou arrumar, gente, junto com vocês, os rostos. Então vamos pro primeiro. Você vai escolher o tom de pele que vocês desejam, tá? Eu vou ficar com esse tom de pele mesmo, pardo, o meu moreno. Sobrancelha, né? Porque a gente precisa usar uma sobrancelha muito boa. Não adianta ficar usando uma sobrancelha feia. Você que é iniciante, não tá sabendo jogar e quer pegar uma ideia como fazer seu rosto, tá aí. Eu vou colocar preto, porque eu uso preto. Às vezes, eu deixo ter umas cores. Como tem olhos iniciante, também vocês podem usar qualquer tipo de olho. Tem esse, tem esse aqui. Tem vários olhos bonitos. Isso só depende de vocês. O olho que eu tô mais usando é esse, gente. Eu boto esse. Já tá no tom da cor. E boto escala. Então, você bota a escala que vocês desejar, tá bom, gente? Não adianta vocês colocarem a mesma escala que eu. Vocês têm que ter criatividade. Ah, mas eu não tenho criatividade, mas eu tô querendo algo pra eu ter uma base. Então, temos uma base aqui. Esse rostinho fofo é o rosto que eu mais gosto e também eu não tenho que dar aquela impressão que sou eu, né? O alvaquim, ele não tem muitos detalhes. Infelizmente, se tivesse, ia ser melhor. Eu vou tá usando uma boca que vocês queiram, normalmente. Tem esse que eu uso muito. Esse. Esses aqui. Eu vou tá deixando esse aqui. Você pode aumentar? Pode. Você pode diminuir? Pode também. Isso fica a critério de vocês. Vamos colocar uma maquiagenzinha. Pra gente terminar. Se vocês quiserem colocar... Isso aqui, ó. Fica muito, muito bom. Esse. Ou esse aqui. Eu vou colocar a pintura facial que eu acho muito mimoso. Pronto, gente. Esse é o primeiro rosto. Eu dei só uma ideia, uma dicasinha pra você. Não é muitas coisas. Pera aí. Eu vou tá... Colocando a sobrancelha mais. Como assim é mais? Ela tá muito em cima do olho. Então, a altura eu vou diminuir. Pronto. Agora ficou melhor. Diminui o rosto e vamos pro próximo, tá bom? Tem um tempinho, gente, que eu salvei essa foto que vai aparecer aqui na tela. Eu não conheço a menina na tela. Não parece ser chinês, né? Quer dizer, esse negocinho lá escrito chinês. Parece ser chinês, tá? E é uma asiática e tal. E ela tá com esse rostinho fofinho, tal. Ela tá com esse rosto fofo. Ela tá com olhos. Eu vou colocar o tom de pele branca. Não tão branca assim. Pode tá rosadinha. Esse tom aqui. E ela tava usando um olho. Esse aqui não é. Deixa eu ver se eu tenho esse olho que ela tá usando, né? Porque se não tiver... A gente não sabe. Dá pra mudar. É esse olho aqui. E ela tava usando esse. E vamos girar. Eu não tenho totalmente igual. Não tenho a sobrancelha que ela tá usando. Não tenho, tá? Mas vamos limitar pelo menos o olho que ela tá usando. A sobrancelha que ela tá usando, mais ou menos... Cadê? Tá por aqui. É esse que ela tá usando. Eu vou comprar, tá? Vou comprar pra fazer esse vídeo. Vamos comprar. Vou dar uma olhada aqui na foto. O olho deu uma olhada. Não é tão parecido. Não é tão esse que ela ainda tá usando. Mas é um pouco parecido. Então, vou deixar esse aqui. E vou deixar preta. Vou deixar diferente, tá? Ela tá com... Ai, mano. Tem que aumentar a escala. Tipo assim. Vou abaixar. Um pouquinho. Vou girar um pouco. Pronto. E a boca que ela tá usando, gente. Nada menos, nada mais. Essa boquinha. Eu acho muito fofinha. Eu comprei já pra esse vídeo. Né? Que é a terceira vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, minha gente. Se não tiver igual, me desculpe. Mas eu tentei. Eu vou aumentar porque eu sou uma pessoa muito exagerada. Vou diminuir. Vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Então, vamos pra beleza. Né? Ela tava até usando uma sombra bem... Massa. Não, mas eu não tenho essa sombra... Massa aí que ela tem. Que era... Olha que demais, gente. Vamos a procurar. Era um tipo parecendo essa aqui. Que ela tava usando. Vamos a procurar. Eu vou procurar. Tava usando essa. Eu vou comprar, né? Porque não vai me matar, né? Com 99 centavos. Pronto. Eu comprei. Ela tava usando esse. Essa maquiagenzinha aqui. Não sei quem mais. O que ela usou. Eu vou... Vou também olhar a foto. A foto vai tá aqui na tela pra vocês, tá, gente? Vou ver o que ela usou aqui pra eu colocar. E fiquei analisando a boca dela. Que a boca dela não é essa, mas... Sim, ficou parecida com a... Da menina asiática. Eu achei muito fofo. Também. O jeito que eu transformei em uma asiática. Então, os perfis aqui tá muito bonito. Eu amei. Ficou muito bonito. Acho que eu adotaria esse rosto. Super. Então, vamos pro próximo. Pro próximo rosto que é gringo. Esse é o último vídeo. O último vídeo. O último. Rosto. O último rosto que eu já percebi que muitas asiáticas usam. Deu pra olhar bem. Porque elas usam olhos trevosos, né? Aquele olhar trevoso. Tipo esse. E tipo esse. Eu vou colocar esse que tá com um monte de coisinha, né? O único que eu tenho aqui. E o... Nossa. É a escala muito grande. Tipo, muito grande mesmo. E vou tá usando... Esse aqui. Que eu costumo usar. É botar preto. E eu vou... A escala eu vou botar um pouco menor, né? Porque não dá aqui, né? Eu vou aumentar a altura aqui. Botar menor assim. Tá bom. E a boca. Ela costuma colocar uma boca bem assim, gente. É uma boca bem exagerada. Bem exagerada mesmo. Assim, ó. E eu vou colocar um vermelho. Assim. E elas usam um tom de pele um pouco mais escura. Aqui eu vi, viu? A gringa que eu vi, viu? Uma famosa. Essa aqui é uma famosa do Havaquim. Gringa. Que ela tem um emblete aí. Do negócio. Do negócio. E ela aumenta a cabeça. Juro pra vocês. Ela aumenta a cabeça. Tipo assim. Olha. É louco, né? Mas eu tô imitando ela. E vou colocar... Vou colocar aqui um contorno, né? Porque as outras não teve contorno. Olha assim o contorno. Legal. Esse contorno ficou muito melhor. Acho que ficou bonito. E vamos colocar uma sombra nela. Mesmo que não vê tanto aquela sombra. Essa ficou perfeita. Gente, é essa, tá? Se eu encontrar a foto dela por aí. Eu vou colocar no lado dessa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E é isso. É esses três rostos aí. Que vai estar aparecendo aí na tela, tá? Um beijo. E bye bye. Tchau.